Entre 3.500 professores, ela foi escolhida o educador nota 10 do Brasil. Eu converso hoje com a professora Paula Sestari. O Palavra Aberta já está no ar. Faz quanto tempo que você é professora? Eu atuo na educação há 10 anos, mas na educação infantil especificamente estou há 5. E a tua formação? Sou pedagoga, tenho especialização em psicopedagogia e em educação infantil. Nesses 10 anos, convivendo com alunos, sempre foram crianças pequenas, Paula? Não, não. Já trabalhei com adolescentes de 12 a 16 anos e trabalhei também na parte administrativa, como secretária de escola. Então, eu já tenho uma caminhada por aí na educação em algumas etapas. E depois eu escolhi a educação infantil como minha carreira, o que me permite agora continuar estudando e me desenvolvendo enquanto profissional. E por que essa escolha com a carreira, com essa relação com as crianças menores? Realmente, assim, o contato, a forma de trabalhar com eles, a questão do lúdico, o imaginário, o interesse pelas fases do desenvolvimento da criança, que até os 6 anos é mais intenso. Então, toda essa questão dessas particularidades da infância, de 0 a 6 anos, é que me trouxeram para a educação infantil. Eu gostei, tenho afinidade com essa faixa etária, então, é onde eu pretendo estar atuando, pretendo ficar. Muitas pessoas, as pessoas eu acredito que valorizam muito o professor, de um modo geral. Mas, infelizmente, no Brasil, o professor não é muito valorizado com relação à remuneração. Na verdade, é uma profissão que precisa realmente ter muita vocação. Isso é uma coisa que você já percebeu antes, há muito tempo, quando escolheu a sua carreira profissional, o que iria fazer na sua vida, realmente era ser professora? Sim, desde a adolescência, eu tinha já esse interesse pela área da educação. Precisa realmente ter vocação, mas a gente precisa também de profissionalização. No Brasil, realmente, os professores ganham muito pouco, nós somos ainda pouco valorizados quanto à remuneração, mas também falta um olhar mais para a formação, para a profissionalização dessa pessoa que quer estar em sala de aula. Então, tem que ter um conjunto, estar atrelado a essas duas questões, para que realmente a nossa profissão seja mais valorizada na sociedade. Então, também tem que partir do próprio professor, do profissional, se especializar, para ele realmente ter um reconhecimento maior. Sim, mas as políticas públicas, o governo tem que permitir abrir um leque de oportunidades para que a gente possa buscar essa profissionalização. E nesses dez anos de trabalho, atuando desde a área administrativa, trabalhando com crianças mais novas, um pouco mais velhas, o que já mudou? O que já percebeu que mudou no Estado de Santa Catarina, na profissão de professor? Eu vejo que é uma crescente na fala, não somente de quem está na educação, mas da sociedade, de perceber que as mudanças que a gente quer, que a gente precisa, passa pela educação, passa pela essa formação desde a primeira infância, de zero a três anos, a formação da personalidade da criança, a maneira como nós a atendemos. E isso tudo vai interferir nela depois, enquanto jovem, enquanto adolescente, no mercado de trabalho, enquanto adulto, sendo depois responsável por outras tarefas. Então, em todos esses problemas sociais que a gente vê hoje, eu percebo que as pessoas estão discutindo mais sobre educação, sobre meios de valorizar a escola, valorizar o professor, para que a gente tenha um crescimento social maior, e que tenha essas mudanças que a gente tanto quer para a sociedade. O que acontece muitas vezes é que o professor de ensino infantil, aquele que fica com a criança de quatro, três, cinco anos, não é tão valorizado quanto o professor que dá aula para uma criança maior, um adolescente. Muitas vezes ele é visto até como um cuidador, alguém que fica com o seu filho enquanto os pais trabalham. Você já percebeu esse preconceito? Isso realmente existe? O professor, profissional da educação infantil, ele é professor, ele não é babá, ele não é tia, não é um cuidador. Nós precisamos ter uma formação específica, nós precisamos buscar materiais, buscar formas pedagógicas de atuar com a criança. Então, não é o meu lado mãe, o meu lado tia que está ali presente, é o meu lado profissional. Durante muito tempo, chamava-se a professora, as crianças chamavam de tia, e hoje tem uma forma, tem que tirar isso, tem que eliminar totalmente. A criança às vezes vem com esse termo de casa porque aprende da família, mas a gente já trata de conversar, de explicar, dizer, não, nós somos professoras. E falando em premiação, vamos chegar agora a falar sobre o Educador Nota 10 do Brasil. Isso foi um trabalho que foi iniciado ano passado, foi um projeto, partiu de quem? Essa ideia de fazer inscrição dentro de quase 4 mil inscritos, como foi a ideia de botar o teu trabalho para participar desse concurso, desse evento? Então, esse projeto que eu me inscrevi foi em 2013 que eu desenvolvi. E ele teve como foco trabalhar questões ambientais, a Baía da Babitonga foi o ponto principal. E ele teve um grande alcance na comunidade, os pais se envolveram, as famílias se envolveram bastante. E no ano de 2014, quando abriu o período de inscrição, eu tinha já um material, um portfólio, todo esse percurso que nós fizemos, bem rico, bastante interessante, mostrando realmente a aprendizagem das crianças. Então, foi onde eu decidi me inscrever e estar participando. Tive o incentivo dos meus colegas, os outros professoras, a minha família, viram, acompanharam todo o desenvolvimento do processo e me incentivaram. Eu não participo, foi um trabalho tão bacana, tão legal, então, nisso eu resolvi me inscrever. Primeiro nasceu, então, o projeto, para depois nascer a inscrição. Mas sobre esse projeto, como funcionou e muito mais, a gente vai falar depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos a entrevista com a educadora Nota 10. do Brasil 2014. Todos os anos tem esse concurso, um concurso da Editora Abril e da... Fundação Roberto Marinho, né? Fundação Vitor Tivita e Fundação Roberto Marinho, que se juntaram para fazer essa menção, né, aos professores, essa valorização pelo Brasil. É um evento grande, né? Sim. Além disso, dos projetos que cada professor encaminha na inscrição, eles têm que olhar todos os projetos e chegar a alguns finalistas, né? E quando você chegou nos 10 finalistas, qual foi a sensação? Ali eu acho que já era um prêmio, né? A minha alegria já foi ter ficado entre 50, porque os 3.500 projetos passam por avaliadores específicos, né, de cada área. E, ao final, eu fiquei entre os 50 classificados. E já estava muito feliz. Ganhei uma assinatura da revista. Como eu nunca havia participado de nenhum tipo de premiação, estava já bem contente. Daí, no dia seguinte, eles divulgaram os 20, né? Dos 50, ficaram 20. Aí, também, já foi uma alegria total no CI, né? Com as crianças e saber que um trabalho que nós desenvolvemos teve esse alcance, teve esse resultado. E, dois dias após, nós ficamos sabendo que eu fiquei entre os 10, né? Então, foram 10 vencedores, nós 10 participamos da festa de premiação lá em São Paulo. E foi um momento único, especial. Eu tive contato com professores de todo o Brasil. Então, teve pessoas do Nordeste, Norte. Então, além do prêmio, também teve essa troca de aprendizado constante, né? De toda... além do contato com os outros vencedores. Porque eu acho que o professor que já fez parte desse evento, que já se inscreveu e que já levou um projeto, ele já é um vencedor, né? Essa é a proposta do prêmio, que os 10 finalistas são os 10 vencedores, né? Na noite da premiação em São Paulo, eles elegem o destaque do ano, né? O professor destaque, no caso, eu fui a escolhida. Mas nós também tivemos mais uma professora aqui de Joinville, de história, que ficou entre as 10. Então, a nossa cidade tem esse orgulho de ter duas professoras. Nós tivemos outras professoras que também ficaram entre as 10. Então, é um sinal de que a gente está andando num caminho bacana, né? De valorização, de crescimento, de qualidade na educação. Esse foi um evento, foi o 17º evento que eles estavam fazendo para premiar os professores do Brasil, né? Qual a importância desse evento para o professor em si? Ele é o maior prêmio da América Latina na área da educação. Então, assim, para nós, estar participando e ter esse reconhecimento é um marco na nossa carreira, realmente, né? A arte de educar, ela tem um grande valor, né? Mas esse projeto, né, que você apresentou e que fez com os alunos no ano 2013, qual era o diferencial dele? Por que ele tinha de diferente para ele ter sido tão valorizado nesse evento e com relação aos pais e alunos? O diferencial foi o extrapolar os muros da instituição, né? Nós saímos da instituição, nós visitamos a região de Manguesal que há nos entornos da instituição, nós fizemos um passeio de escuna para que eles tivessem acesso a conhecer realmente a Baía da Babitonga. As famílias, apesar de morarem tão próximas, não tinham essa opção de lazer, não conheciam. Então, o fato de, com crianças tão pequenas, conseguir extrapolar os muros, levá-los a pesquisar, observar os entornos, foi o que realmente deu esse destaque para o trabalho. É como se abrisse os olhos aquilo que talvez a criança nunca teria oportunidade de ver de uma outra forma. Sim. Não é? Ela levou sempre aquela ideia que aquele lugar fosse, ou talvez um lugar sem acesso, ou sujo, e de repente começa a abrir um outro olhar, uma maneira de ver e de levar isso para o mundo. Isso que é muito importante. É, e eliminar preconceitos, porque as famílias que moram na região dos entornos do Manguesal vê muitas vezes aquele lugar como um lugar sujo, mal cheiroso, relaciona questões sociais e está trazendo eles aspectos da riqueza que é esse ambiente, a biodiversidade, a importância que ele tem para uma outra região, tira esse panorama e valoriza o lugar em que elas estão inseridas. Você viver num lugar em que você sente orgulho de estar ali, é uma outra forma de viver ali. Ô Paula, dizem muitas vezes que a escola é que ensina o aluno. Muitas vezes a criança vem, não, é na escola que eu preciso aprender. Mas é preciso aprender também em casa com os pais, com os irmãos, com a sociedade, no dia a dia e cada um fazer a sua colaboração. É assim que você pensa também? Sim, nós temos, a escola hoje, ela tem que promover o diálogo, fazer com que os pais contribuam com o seu conhecimento, que as famílias contribuam, que a sociedade de uma maneira geral promover esse diálogo, que faz com que realmente a criança se desenvolva e agregue valores, agregue conhecimentos que vão ser úteis para ela. E a criança, ela vem de casa com muita história, ela vem de casa com muita informação. Então a escola tem que usar isso e fazer esse diálogo com todos para que realmente a educação seja algo significativo para a criança. A criança hoje já nasceu na era da internet com muitas facilidades. poucas delas abriram uma enciclopédia ou poucas também, muitas vezes, vão atrás de uma busca em livros e acabam procurando a internet para ter acesso. Isso é bom ou isso é ruim no dia de hoje? Tudo deve ser aprendido. Então tem o seu aspecto bom, sim. A internet, as mídias, a tecnologia, ela está aí e ela deve estar a nosso serviço, mas ela também deve ser aprendida. Então o nosso papel hoje, enquanto professor, é fazer com que a criança faça bom uso dessas tecnologias para que ela descubra as suas facilidades, descubra as suas riquezas, para agregar conhecimento. Hoje há muita informação, mas nem sempre informação de qualidade. Isso. Ô Paula, é possível aprender com os alunos? Nós aprendemos a todo instante, a todo momento com eles. A medida com que eu busco aprender com eles é a melhor forma de eu estar ensinando. Então esse é o meu papel no dia a dia, de estar trazendo elementos, de estar buscando as riquezas que eles trazem, para estar transformando isso num conhecimento que faça com que todos cresçam, todos avancem. E o profissional da educação, ele tem que estar com esse olhar, de buscar na criança o que a criança está trazendo, o que é pertinente para ela, para a gente estar enriquecendo com outras questões. Ó, Thaí, é por isso que eu acho que o prêmio foi para ti, porque essa troca é importante, sem autoritarismo, sem nada disso, e a gente realmente aprende com as crianças todos os dias. Por que não? Somos todos parceiros, né? Estou aprendendo aqui, estamos aprendendo todos os dias, e na sala de aula não é diferente. Muito obrigada, é um prazer te conhecer. Obrigada, Iô. Obrigada, Iô. Obrigada, Iô.